Marlene Matheus Marlene foi presidente do Corinthians Agora uma homenagem ao Ayrton Senna Tema da vitória Grande Ayrton Senna Falecido em 1º de maio de 1994 Um dos maiores Ídolos da história brasileira Declaradamente corintiano Usava a carimiza do Corinthians Muitas vezes por baixo do macacão A torcida do Corinthians tinha as bandeiras Homenageando o Ayrton Senna E ele recebe agora nesse estádio A homenagem a um corintiano ilustre Que fizemos aí 20 anos Completamos 20 anos da perda desse esportista Sensacional Que emociona o tempo todo Porque é realmente Algo Vai além do limite Da qualidade do esportista A gente podia ter tido muito mais de Ayrton Senna E ele era muito grandioso E seria bom demais ver o Ayrton Por mais alguns anos Ainda mostrando todo o seu talento E essa paixão não só pelo Corinthians Mas pelo Brasil Acima de tudo pelo nosso país Grandes duelos do Senna Com o Lai de Omancio Com o Alan Prost Ayrton Senna Corintiano E o tema da vitória sendo executado Na arena do Corinthians Nesta bela homenagem Que faz o clube também Talvez Ao seu representante Mais intenso Um dos grandes nomes Da história do esporte brasileiro e mundial Corinthians contra Corinthians É o Corinthians com seu uniforme principal Uniforme branco Com o Corinthians de uniforme escuro Leão já foi fazer uma média com a galera Nesse comecinho A primeira bola do estádio Já vai gerar briga Não né gente Calma Deixa o garoto pegar a bola Deixa ele levar pra casa É isso Vellino que vai cobrar o pênalti Pode sair o primeiro gol Da arena Corinthians Momento histórico E Vellino vai partir pra começo A rodada do Giovanelli No gol Bateu É gol GOOOOOOOL Isto foi a rede Roberto Vellino O primeiro gol Da arena Corinthians Marcado por um ex-jogador Tem o nome gritado pela torcida agora Muito legal esse momento Vellino O primeiro jogador Da história do Corinthians A balançar a rede Na nova arena E Itaquera E termina o jogo 1 a 0 Para o time de branco Acaba a partida 1 a 0 Para o time de branco Pelo time de branco O time de amarelo vai fazendo A sua marcação Opa Pelo time de branco Tá marcada a falta O time de amarelo vai fazendo A sua marcação Falta é com ele Falta é com o Marcelinho Carioca A torcida do Corinthians Já se anima aqui Quem sabe Não pinta o primeiro gol De falta Na história da arena Corinthians A gente viu que o primeiro Foi de pênalti Marcado Pelo Vellino A bola parada A torcida do Corinthians Já se anima muito Marcelinho Se posiciona Jogadores tentam tirar Uma onda ali Pegar a bola Nas mãos do Marcelinho A torcida Ô cartão amarelo O juiz Tá levando a sério A torcida do Corinthians Sem dúvida Tem muita saudade Das cobranças De falta Do Marcelinho Carioca Eterno Camisa 7 Do Corinthians Ele se posiciona Olha pra bola Vai partir pra cobrança Marcelinho Carioca Bateu Gol Marcelinho Carioca Ao melhor estilo dele Cobrando falta Como a Fiel ficou acostumada Como a Fiel Sempre gostou E comemorar o estilo dele Jogando os braços pra trás Vai lá Saudar a torcida Comito Legal Mais uma vez a pergunta Pode Arnaldo Tabelinha do Marcelinho Com o juizão Toque de cabeça Do Fábio Luciano Pênalti Magado Será que o juiz Tá com a camisa preta Por baixo? Quer dar uma força Depois você vai marcar Um pra lá Alguém nesse time Campeão do mundo Tem que fazer um gol Caiu ali O Gilmar Fubá O juizão Marcou o pênalti Pedindo pra sair O Gilmar Fubá Não aguentou Marcelinho Era o principal Batedor Cobrador de pênaltis Dessa equipe Embora tenha perdido Na Libertadores Contra o Palmeiras E também No Mundial Será que é ele? Tá goberto É o goleiro Vampeta Vampeta Paradinha Gol De Vampeta Tá aí o gesto Do Vampeta Lembrando 2002 E a volta Quando foi homenageado Pelo governo Em Brasília No Palácio do Planop Aí o Edilson Aê Agora sim Pra consagração E tem empurrão No Edilson O pessoal de amarelo Repetiu exatamente O que os jogadores Do Palmeiras Fizeram com o Edilson Naquele jogo